X é um filme de mistério, suspense e terror de 2022, dirigido por Ty West. No começo dos anos 80, um pequeno grupo de jovens planejam filmar um pornô em uma fazenda no Texas. À medida em que a noite cai, o interesse dos anfitriões idosos toma um rumo violento. Acredito que deveríamos começar falando sobre a narrativa que o diretor escolheu para o filme. O primeiro detalhe que chama a atenção é a estética, com um leve ruídos nas cenas e uma colorização que remetem muito aos longas dos anos 70 e 80. Conseguimos ver referências a algumas dessas obras, como Massacre da Serra Elétrica, O Iluminado, entre outros clássicos. X é uma clara homenagem aos grindhouses, ou seja, cinemas que exibiam filmes mais alternativos, com sexo explícito, violência, protagonistas negros, detalhes que não eram bem vistos na grande mídia. Então, já sabendo que a proposta do longa é essa, podemos analisá-lo melhor. Podemos ver a excelente direção do Ty West nos detalhes, muito bem trabalhados e acrescentam muito para a narrativa, como uma simples andada onde o senhor passa mal e mais tarde na história entendemos o porquê. O diretor também não utiliza muito de jumpscares, ou seja, sustos. Os poucos que vemos funcionam porque a atmosfera de terror é muito bem criada e os sustos só servem para acrescentar nisso, não são gratuitos, como grande parte dos diretores fazem. A atenção também é muito bem criada, utilizando geralmente de uma trilha que vai crescendo lentamente, juntamente de cortes mais rápidos, panos mais fechados, podemos ver isso em uma cena específica, onde a protagonista escapa de um jacaré, sem ao menos ter notado a sua presença. O diretor, Ty West, não dirigiu muitos projetos até então. Dos mais famosos, ele dirigiu um segmento no filme VHS, chamado Second Honeymoon, que particularmente eu não gostei muito, e A Casa do Diabo, um bom longa, mas que também tem problemas. Mas em X, ele finalmente conseguiu mostrar o seu talento para o público. A montagem é muito interessante, não é apressada e constrói um ritmo muito agradável de assistir. Algumas técnicas são muito bem utilizadas, como a montagem alternada, ou seja, assistimos os acontecimentos em lugares diferentes, em simultâneo, criando uma conexão entre as cenas, e nesse caso, também é criada uma tensão. Mas o que mais chama a atenção são as transições que a obra utiliza. Crossfades, resumindo um plano intercalando o outro, transições em slides, corta e volta entre a cena atual e a futura, soundbreeds, ou seja, utilizando um som da cena seguinte para realizar o corte. Acredito que o montador e o diretor optaram por essas transições por lembrarem filmes mais antigos, aumentando a nossa imersão. E também, algumas foram utilizadas para servir como uma analogia. Em uma cena específica, podemos ver duas situações que se conversam. A mixagem de som também é muito bem realizada. Tiveram todo um trabalho para envelhecer, de certa forma, o áudio, para novamente imergirmos mais naquela história. A trilha é bizarra, sendo justamente do que o filme precisa, variando entre músicas country e clássicas mais assustadoras. Utilizando de elementos como gemidos, respirações fortes, que combinam e muito com a narrativa e a história proposta. O roteiro é simples, mas funcional, bem diferente dos longas do gênero que os personagens são estúpidos e tomam as piores decisões possíveis. Mas o roteiro vai além disso. A técnica mais notável foi o foreshadowing, ou seja, algum fragmento introduzido na história que será decifrado mais à frente na trama, como em uma cena específica, que podemos observar uma foto da senhora dançando, e mais à frente na trama, vemos ela dançando, mas com um contexto diferente. E o longa utiliza bastante dessa técnica, que funciona muito bem, e deixa o roteiro mais interessante no mínimo. A protagonista e a antagonista são as personagens mais desenvolvidas durante a história, e é interessante ver como o roteiro constrói um contraste entre elas, com algumas linhas de diálogos que se conversam, mas não apenas no roteiro. A fotografia também ajuda, criando um simbolismo entre elas, usando os mesmos enquadramentos. Acredito que a fotografia talvez seja o melhor recurso do filme, sabendo utilizar muito bem das sombras e da escuridão, e trabalhando muito bem os detalhes. Podemos ver isso em um rápido exemplo, com os policiais chegando em uma cena de crime. Vemos um corpo, depois um machado com sangue por todo lado, depois mais corpos, e já conseguimos imaginar o que aconteceu sem uma linha de diálogo, graças a mise en scène criada, ou seja, tudo aquilo que está dentro do enquadramento. Continuando essa sequência, ela termina com uma técnica interessante, criando uma curiosidade no espectador, utilizando do extra-campo, ou seja, não observamos o que os personagens estão enxergando, e mais a frente na história, temos essa resposta. E nesse plano específico do pé do policial entrando na casa, podemos observar o mesmo enquadramento mais a frente, quando os personagens principais chegam, criando uma rima visual, ou seja, nesse caso, mostrando que os personagens chegaram no mesmo local em que irá acontecer a chacina, sem uma linha de diálogo sobre isso. Alguns enquadramentos muito bem utilizados, como o plano holandês para criar um desconforto no espectador, contraplonger para criar uma superioridade na situação, plano geral, resumindo, um enquadramento mais aberto para mostrar o cenário, que é quase um personagem do longa, primeiríssimo plano, ou seja, um plano bem fechado, apenas mostrando o rosto do personagem, utilizado nesse caso para criar um desconforto, entre outros. Algumas técnicas também foram muito bem utilizadas, leves movimentos de câmera para revelar alguma informação, ou criar alguma tensão na situação, superioridade e inferioridade através da posição dos personagens, alguns zooms para criar um estranhamento, de verdade, tudo muito bem feito. Outro exemplo de como a fotografia é excelente acontece com a personagem Lorraine, interpretada pela Jenna Ortega, que está sempre distante do namorado, isso porque eles discordam e pensam de formas diferentes, até em uma cena específica, os outros casais sentam juntos e são filmados juntos, enquanto eles estão separados, inclusive a câmera até deixa um vazio do lado direito, que deveria estar sendo preenchido pelo namorado, mas não acontece. Falando um pouco sobre a atuação, todos estão muito bem, tem alguns detalhes que acrescentam muito para o filme, como a própria Lorraine, que olha fixamente enquanto estão filmando a pornografia, e depois na trama entendemos o porquê. Mas quem rouba mesmo a atenção é a Mia Goff, que interpreta a protagonista Maxine, mas na verdade ela chama a atenção mesmo por conta da outra personagem que interpreta, a Pearl, a antagonista, e faz muito sentido ser a própria Mia Goff que interpreta as duas. Como já disse, as duas personagens são conectadas em muitas formas, uma é jovem, cheia de metas e sonhos, enquanto a outra é velha e gostaria que a vida tivesse seguido outro rumo, excelente atuação. Que a direção de arte consegue complementar muito bem, até mesmo detalhes como as pintas no rosto da protagonista impactam na história de certa forma. Além de ambientar muito bem esses anos 80, acrescenta muito na atmosfera de terror, deixando tudo muito mais assustador. X é uma clara homenagem aos filmes de terror dos anos 70 e 80, misturando sexo e violência, mas confesso que não é um longa para todos, principalmente por ter bastante cenas gráficas, mas para quem gosta do gênero slasher é uma excelente pedida. X é uma obra praticamente perfeita para o que se propõe, tem alguns detalhes que me incomodam como alguns textos desnecessários no meio da tela, mas de forma geral é um filme fantástico. Caso queira ver o que eu estou assistindo me siga no Leatherbox, caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. E aí E aí O que é isso? O que é isso?